Maria de Nazareth E este lugar que está louco E este lugar que está lá A perspectiva é boa, né? Todas as posições graças a Deus Muito bom até, acima da expectativa A questão do corredor não será diferente Amanhã cedo o turma ainda está Matando do som, mas as coisas já começaram a chegar A expectativa é muito boa Tudo programado, tudo prezado Preparado para poder fazer um trote leve Com todo mundo, lógico 7 km, aproximadamente 2 horas Isso, isso, trabalhando com a aula e meia, 2 horas Vamos até a Catedral, lá fazendo uma oração De lá voltamos, lá encerramos aqui na Praça de Santo Águia Previsão de mim, aproximadamente 4 mil pessoas E tudo disso, eu sempre explico o público, né? O público que faz em toda a Maria, né? Nas homenagens que a gente vai passando As famílias que estão esperando a Nossa Senhora Estão lá na Catedral Então, em torno disso, em torno disso Tu vê novidades esse ano? Não, não, não A novidade é o próprio estilo O estilo pra gente é uma novidade Então, toda vez que a gente faz Sempre tem algo novo As pessoas caminham, as emoções A gente vive todo o tempo coisas novas no estilo Qual a importância pra você? A importância pra mim é que essa corrida é da maior magnitude Que é a corrida que a gente corre com a Mãe de Jesus, né? Que a gente pede, agradece, espera o ano inteiro por ela Pela corrida do Ciro e por essa daqui também, que ela vai com a gente É uma forma pra praticar atividade física e também agradecer E também, junto com tudo, unindo útil ao agradável, né? Cuidando da saúde do corpo e da mente Como é que você se prepara pra essa corrida? A gente se prepara durante a semana, terça e quinta A gente treina com academia, a gente faz musculação, né? Pra fortalecer, se prepara também com uma boa alimentação antes Participo já há três anos dessa rombaria dos corredores, né? Porque já participo de muitas corridas E colocar como o ponto máximo dos corredores A participação e mostrar a nossa fé Nossa Senhora de Nazaré, nossa padroeira Dessa corrida que já... Que agrega muitos valores e muitas pessoas aqui correndo Além da atividade física, é um momento também de agradecer Não, com certeza, né? Um momento de agradecer, momento de reflexões Um momento de amor ao próximo E desejar muita felicidade E esperança para as pessoas e para o nosso mundo Geralmente você faz esse percurso em quanto tempo? Não, como acompanho, né? Não tem tempo, é uma... É só fazer o percurso e retornar É uma romaria de corredores Onde não tem tempo É só agregar valores e abraçar Essas pessoas que vêm aqui Também fechar a Nossa Senhora nessa corrida Pra mim é muito gratificante Porque é uma emoção muito grande E deixa a gente muito feliz, né? E traz tudo que põe pra gente Alegria Amigos É um momento também de agradecer De agradecer muito a Deus por tudo Tem alguma graça na pessoa Graças a Nossa Senhora A pessoa pode nos contar Saúde, família? Saúde da família, né? Que a gente tá sempre pedindo Pra ela interceder pela nossa família Por mim Força pra continuar na luta do dia a dia Eu vou confiar Vou confiar Jesus Nos agradecer a Deus Que a gente tá sempre com a minha família E nos pariu Cares, 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 cares cares e cares... E nos pariu Que a gente tá sempre com a minha família E nos pariu Temos cada vez que a gente tá com a nossa mãe Legenda Adriana Zanotto